Tô chegando MC Gão, sente a levada do menino bom Um som novo para a mulherada e tome pancada nas caixas de som Traz bebida para a mulher solteira e para a baladeira tome ragathon Vai metigando e dançando, vai metigando o loucar de tequila Joga o cabelo em vez de azar calcada, a dançada, o bochada e a bunda empina Vai metigando e dançando, vai metigando o loucar de tequila Vai metigando e dançando, vai metigando o loucar de tequila Joga o cabelo em vez de azer calcada Dança debochada e a bunda empina Tô chegando MC Gão Sente a nevada do menino bom Um som novo para a mulherada E tome pancada nas caixas de som Traz bebida pra mulher solteira E pra baladeira tome agatom Vai mexigando e dançando vai Mexigando louca de tequila Vai mexigando e dançando vai Mexigando louca de tequila Joga o cabelo em vez de azer calcada Dança debochada e a bunda empina Vai mexigando e dançando vai Mexigando louca de tequila Joga o cabelo em vez de azer calcada Dança debochada e as bunda empina Joga o cabelo em vez de azer calcada Dança debochada e as bunda empina Transcrição e Legendas Pedro Negri